Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa TV Monteiro, novamente com a presença da nossa diretora geral e pedagógica, Vera Tenório. Bem-vinda! Vamos conversar hoje, refletir sobre educar em um mundo sem mússola. Como educar nos dias de hoje, como uma geração em que os valores e experiências dos mais velhos das gerações anteriores já não têm mais força, já não têm mais tanto valor? Como educar numa geração e que as informações chegam numa velocidade imensa, tornando o ato de educar para os pais e os próprios educadores nas instituições escolares cada vez mais complexo? Tudo bem, professora Vera? Tudo bem! Então, a primeira pergunta a respeito dessa reflexão tão importante. O que a Monteiro Lobato pensa sobre essa sociedade em que nós vivemos hoje, sem referências? Queridos telespectadores da TV Monteiro, é com muito prazer que sempre nos encontramos aqui com o desejo de refletir temáticas que estamos, dia a dia, sendo desafiados a encontrar respostas, procedimentos e soluções. Uma delas é exatamente essa temática que nós trouxemos para refletir aqui juntas, que é a questão de que forma a escola ou as instituições podem pensar em educação numa sociedade que a gente foi colocado como um sem referência, mas uma palavra bem clara que deixa, concretiza a problemática, sem bússola. E quando a gente pensa em bússola das nossas gerações anteriores, essa bússola significaria as referências de uma cultura, as tradições que cada geração ia transmitindo para outra. E eu diria até que numa perspectiva da visão da humanidade, em cada momento histórico, em cada referência de modo de produção, estava ali organizada uma cultura que dava conta daquela sociedade. Quer dizer, a escola sempre teve a função social de preparar gerações para a sociedade onde ela vive, sem perder a perspectiva da transcendência da educação. Que educar não é ensinar ferramentas pelas ferramentas, educar não é ensinar o fazer pelo fazer. Então a Monteiro Lobato pensa em primeiro lugar, com muita clareza, temos de tal pais, que a nossa visão de mundo, primeira, é que a gente tem um projeto em que a gente focaliza e coloca como meta a clareza de um conhecimento do mundo onde a criança está situada e o adolescente. E eu diria, se nós estamos dentro ou vivenciando experiências de uma sociedade técnico-econômica, onde o fazer e o resultado são as significações mais importantes, não vamos excluir, porque só esta referência técnico-econômica, quer dizer, uma sociedade onde a tecnologia, onde o fazer é a matriz para o sujeito existir e ter uma função social e construir-se nesta sociedade, o que nós precisamos ter clareza é que, junto com esse fazer, temos de construir pessoas que pensem, categorias cognitivas que deem suporte a olhar para essa realidade e compreendê-la. E que cada criança, eu diria especialmente jovens e adultos, sejam capazes de refletir o seu fazer. Tomem conhecimento e clareza do que criam e para que o fazem. O que falta hoje é uma tomada de consciência numa dimensão mais complexa. Qual o seu lugar como sujeito, qual a sua função como cidadão e, principalmente, de que forma ele vai desempenhar sem excluir a construção de um ser humano. Vale a pena dizer que, em geral, a preocupação das escolas, a preocupação da competitividade, é formar bons técnicos nesse conhecimento que vai dar possibilidade de função social. No entanto, a técnica não requer educação. Ela é uma aprendizagem, um procedimento. O que precisamos transmitir para os alunos é que ele pode ser instruído sobre a técnica. Mas, ao lado disso, o mais importante é a formação como pessoa, é a formação desse sujeito. Seja a criança que encontre possibilidade de caminhar todo o seu desenvolvimento, seja o adolescente que encontre espaço com adultos que refletem o seu dia a dia e, principalmente, eu diria que para o Monteiro Lobato isso é a questão primordial, criar possibilidades de uma geração pensante, reflexiva, que ela olhe o objeto de conhecimento, seja o trabalho, seja um estudo, seja uma relação, e ela olhando para esse objeto, ela dê conta que há um caminho de ida e vinda. Ela está lidando com o outro. Essa relação é mediada, pode ser pela palavra, pelo fazer, mas essa mediação implica em que cada um tenha um autoconhecimento básico. Então, para nós, na Monteiro Lobato, pensar essa sociedade sem referência, para nós tem sido um desafio permanente e creio que temos dado conta disso. À medida em que nós reunimos os pais, todos os anos, ou qualquer encontro, tivemos o privilégio, numa reunião agora no mês de novembro, novembro, com 200 pais conosco no coletivo, refletindo visão de mundo, valores, crenças, como se constrói um sujeito para ter ética. Primeiro, eu vou, para encerrar esse momento, dizer para vocês, é fundamental ensinar a discursividade. A criança, desde pequena, aprender a falar do que faz, do que vive e do que sente, porque se ela não falar, ela não vai saber depois pensar e falar do que ela cria e do que ela faz. Eu, muitas vezes, sou surpreendida com os seres humanos que não conseguem explicar nenhuma ação simples. É incompetência? Não. Falta de uma oportunidade ou de um contexto que tenha possibilitado ele construir linguagens, referências de trocas e, principalmente, uma riqueza linguística. Sim. Então, para a gente fechar essa pergunta, para além dos momentos de reunião pedagógica que acontecem na Monteiro Lobato, como que a escola faz para refletir com os pais sobre a importância da referência na educação? Bem, todos os dias, fica muito claro para os pais que nós temos uma proposta de um trabalho como instituição educativa que continua acreditando que vale a pena a construção hierárquica. Nós não tratamos essa descoberta de 70 para cá de que as relações devem ser horizontais. O pressuposto maior é que a ontogênese, o sujeito, repete a filogênese, a história da humanidade. Então, há uma diferença de maturação e desenvolvimento de uma geração que acaba de nascer para os seus pais que tiveram 20, 30 ou 40 anos de experiência. Então, os pais têm, desde cedo na escola, a referência de que nós temos uma hierarquia que vai do vigilante na rua à direção, com clareza de respeito, troca, priorizando sempre que papai e mamãe são as pessoas mais importantes do projeto educativo e que, portanto, eles deveriam ocupar esse espaço. Muitas vezes eu não sou compreendida quando eu digo pai e mãe não são amigos. Pai e mãe, eles representam para aquela criança o olhar que, na nossa geração, nós olhávamos para os pais. Neste momento histórico, os pais olham para os filhos e chegam a vulnerabilizar-se, ainda que acreditam que porque a criança tem um computador, tem um tablet ou tem um telefone, ou sabe usar os dedos, os superam como conhecimento. Na verdade, não é só o conhecimento que vai fazer a educação. Mais que um conhecimento como instrução, o que faz a educação são as relações afetivas que você faz a mediação com o sujeito e o seu exemplo nessa relação. Então, os pais, desde que chegam na escola, desde o primeiro dia de reunião, sabem que as crianças vão, além de saber, no lugar do papai, da mamãe, do professor, da funcionária de serviços gerais, do colaborador da portaria, todos eles vão ser cumprimentados e vão ser tratados na mesma relação de valor humano, apenas desempenhando funções diferentes. E, com certeza, isso nos dá prazer à medida que as crianças vão revelando isso. Então, você encontra, mesmo as famílias nos dão de presente, como nos deram agora no Jardim 2, uma homenagem a todos os funcionários, sem colocar nenhum em patamares de valores diferentes, mas que eles sabem que ocupam funções diferenciadas. Igualmente importantes. Todos nós somos importantes. Se faltar um vigilante, quebra um processo de trabalho. Se faltar um colaborador de serviços gerais, vamos ter uma vulnerabilidade na higiene e nas condutas mais saudáveis. Portanto, essa clareza que essa sociedade não tem referência, tem. Quem vai escolher o projeto para o seu filho é papai e mamãe. É papai e mamãe que vão escolher que projeto educativo eu vou construir para os meus filhos que eles olhem para o futuro. Daí essa obra magnífica do Domenico de Massi, Conversas sobre o Futuro. Está aí. Quer dizer, ele vai nessa conversa que ele está tendo todo o tempo com a também autora Maria Serena Pallieri, eles estão tratando de desafios cotidianos da sociedade e mostrando que os adultos, nós chamados adultos, nos tornamos adultos nesta categoria considerada de uma hierarquia mais complexa, porque nós desenvolvemos ferramentas cognitivas capazes de pensar, analisar, julgar, comparar, escolher e decidir. Então, é papai e mamãe que são as matrizes determinantes. Nós, como escola, instituição, nós podemos contribuir muitíssimo com a sociedade. Quando a gente coloca para os pais o projeto claro que a escola tem, que cultura nós transferimos, porque toda escola, eu acredito que todos os senhores não podem esquecer, é uma mini sociedade. Nós temos ali famílias com inúmeras crenças e valores diferentes, mas naquele coletivão vão encontrar um eixo... Um fio condutor, né? E um fio condutor da prática pedagógica e das relações, inclusive professores e todos nós, com a palavra e um discurso que tem o mínimo de coerência, persistência e consolide essa referência pelo exemplo. E o que dizer, professora Vera, da educação como um processo de construção da humanização, para a humanização? Bem, quando a gente pensa em humanização, eu vou pontuar, puxar, pensando na humanidade. Quer dizer, a humanidade, desde que é a humanidade, o ser humano, ele se organizou em coletivos, em grupos, e o que os diferenciou, em cada época, em cada século, seja as sociedades, que é o chamado as sociedades coletivas, surge o Estado, entra a sociedade da antiguidade, vem a Idade Média, vem a sociedade moderna, e hoje a contemporânea e a pós-modernidade, vale a pena para a gente ter essa clareza de que o que é educação, puxar um fio da história da humanidade. Porque todos os seres humanos foram educados em função de uma cultura, e a cultura tinha como referência maior o modo de produção. Então, se o modo de produção da Idade Média, o maior valor, naquele momento histórico, que era a terra, grande contingente era formado para trabalhar a terra. Se nós tivemos na antiguidade o maior valor, que foi a religião, os sacerdotes como grandes sabedores, havia uma intencionalidade de formar uma geração que mantivesse esse grupo culto na perspectiva daquela sociedade, para manter o status quo, e um grande contingente humano, que foi uma das sociedades onde havia ainda grande riqueza na antiguidade, na Idade Média era o escravo, que ia produzir o cotidiano e a riqueza desse modelo de sociedade. Chegamos a uma sociedade chamada técnico-econômica. Essa sociedade é importante hoje, no século XXI, isso vem desde o século XX, começa depois da década de 50, e vem chegando no nosso continente mais tardiamente. Traz o que para nós? Uma sociedade que caiu de paraquedas, sem raízes, porque ela só traz como modo de produção ferramentas, e ferramentas que nunca a humanidade tinha tido acesso, que são as tecnologias das mídias. E essa tecnologia das mídias, ela implica, de alguma forma, em fazer o ser humano centrar tanto nas imagens, como na repetição de procedimentos, que na minha perspectiva hoje, se nós não trabalharmos com a clareza de fazermos pessoas pensantes, criativas, autônomas, e eu diria, por vezes, que desafio o próprio cotidiano, estamos, não posso afirmar, porque ninguém pode generalizar, mas parece uma sociedade, voltando a uma sociedade da oralidade. Porque mesmo quando a gente... Não, mas todo mundo escreve no WhatsApp. Só que a escrita do WhatsApp, ela é oral. É uma escrita do cotidiano. Você fala do que... Você escreve o que fala. E você não tem tempo de fazer uma linguagem competente linguisticamente, gramaticalmente, com sintaxe competente, mas uma linguagem que você dá o recado. E não tem como, nessa comunicação, você também desenvolver as categorias de pensamento. Como é que eu vou analisar com alguém? Como é que eu vou justificar? Como é que eu vou marcar meu posicionamento com pontos de vista diferentes? O que acontece? O WhatsApp se tornou uma grande ferramenta de desabafo, de impulsividades emocionais que terminam fragmentando e vulnerabilizando as relações. Então, para a escola, a educação é um processo histórico. Ele faz parte da história desde que o ser humano é ser humano. Mas, para Monteiro Lobato, nós temos essa matriz, educar para humanizar. E eu queria pontuar aqui, que eu fiquei muito feliz outro dia, Ivana trouxe no último programa com dois ex-alunos nossos, Valber e o Henrique, Sérgio Henrique, o prazer de que o fato de termos feito um projeto conversando sobre carreiras, recebemos 16 alunos pensantes, com currículos lindos e competentes, nos deu a clareza e a certeza que a meta... Lembrando que é o terceiro ano do projeto, né? Já é o terceiro ano desse projeto. A cada ano, vários ex-alunos. De que a meta da Monteiro Lobato, última e primeira, é ensinar a pensar. E a segunda meta, fundamental, é olhar para o outro e desenvolver-se. Então, quando a gente pensa que a educação, ela constrói para a humanização, é uma escolha. Se você escolhe todas as pessoas que estão no seu ambiente, a criança, o jovem ou o adulto, deve olhar para o outro como uma referência da sua própria história, porque quando a gente também educa um filho, porque ter filhos é um desafio. Eu brinco dizendo, quem não quiser conhecer sua história, não tenha filhos. Porque quando a gente educa os filhos, nós estamos projetando nos nossos filhos parte da nossa história. Então, nós somos seres de histórias, nós somos seres de linguagem. Mas para alcançarmos esse patamar, temos de encontrar educadores que estabeleçam crenças e valores que desde as primeiras relações vá tecendo lentamente, mas consistentemente e com clareza, o que são as ações e procedimentos que fazem esta criança um dia chegar à adolescência e à juventude e dizer, eu posso criar o meu projeto de vida. Eu sou protagonista da minha vida. Eu posso ser autor de transformação de uma cultura. E são estas leituras que nós fazemos na Monteiro Lobato, não é porque nós queremos, há anos que nós temos referenciais teóricos. E nesse momento histórico temos buscado, que eu vou citar aqui um livro, que eu parei para falar do outro programa, que descobri, quer dizer, assistindo uma palestra de um jovem historiador de 30 anos, holandês, em que o livro dele está aí na praça, a utopia para os realistas. E a educação, ela só existe se você olhar para o futuro e sonhar. E tem uma utopia, que ser humano eu vou fazer. É utópico como intencionalidade. É concreto que o educador tem de pôr a mão na massa e estar junto e partilhar e colaborar e coordenar. Me surpreendeu esse historiador com 30 anos, produziu um material fantástico em que ele vai nos alertar. Não existe construções do humano, nem de uma sociedade sem sonhos. Então, eu queria, determinando este ano, em 2019, dizer que a Montella Lobato, mais do que nunca, tem reacendido a esperança, a crença e os valores que valem a pena construir seres humanos pensantes, ativos, críticos e protagonistas de suas vidas. Muito bom. Muito obrigada, professora Vera. Excelente reflexão. Mais uma vez, nossa gratidão pela sua presença conosco no programa. E, antes de finalizarmos, vamos assistir aos vídeos dos acontecimentos recentes na escola. Iniciando com esse registro, o belo registro, de dois alunos do Ensino Médio que foram premiados no concurso de redação da Marinha do Brasil. Yasmin Bandeira, que ficou em primeiro lugar, foi medalha de ouro, no Ensino Médio, no Estado e no Município, e o Pedro Farias, que ficou em segundo lugar no Ensino Médio da Escola Monteiro Lobato. Parabéns aos dois. Nesse momento, vamos assistir a um vídeo da Expo Ciências dos alunos do Ensino Médio. Imaginação e conhecimento foram muito bem representados pelos nossos alunos na Expo Ciências de 2019. Eles se dedicaram em pesquisas sobre os seus temas e deram um show de criatividade na confecção da ambientação dos seus estandes. capricharam na caracterização dos personagens e surpreenderam nas apresentações. com eles. de parabéns de toda a equipe pedagógica envolvida na orientação e os alunos pela organização e execução de mais este belíssimo trabalho. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Todas as excelentes apresentações dos alunos do ensino médio. E nesse momento, uma pequena retrospectiva com todos os esportes ofertados pela escola, parabenizando aos atletas pela dedicação, entusiasmo e pelas conquistas realizadas em 2019. O movimento, técnica e arte se reuniram em aulas e campeonatos, aperfeiçoando em cada uma as suas habilidades na prática esportiva e na vida. Nosso agradecimento aos educadores, pais e alunos pela participação decisiva para o êxito do aprendizado e das conquistas. Tchau. E agora, vamos assistir um pouquinho das produções de arte realizadas no decorrer do ano de 2019. Também em forma de retrospectiva. Estamos vendo aí a obra de Tarsila do Amaral. A oficina de arte, arte no tênis, quando eles fizeram a técnica da papietagem. As máscaras africanas, confeccionadas com garrafa pet, papietagem e papel machê. Expostas no parte do ensino fundamental. Mais trabalhos com papel machê. Lembrando que todas as atividades de arte acontecem sob a coordenação do professor Adailton Leite, em parceria com a professora Ana Ciara Barbosa. E para finalizar, o registro das nossas festas de final de ano da educação infantil e do ensino fundamental. A festa de encerramento da educação infantil encantou com as apresentações dos personagens Dorothy, Homem de Lata, Leão e Espantalho. Conduzindo os presentes numa bela viagem ao mundo do mágico de Oz. Música 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 Essa festa é uma festa muito esperada o ano todo. Há uma expectativa muito grande em casa. O meu filho Danilo canta a música, já mostra um pouquinho da coreografia, mas já mostra tudo. E ele fica na expectativa que nós venhamos, os pais, os avós, para participar desse momento que fecha um ciclo lindo de aprendizado, de amizade, de carinho, de crescimento. Então, assim, é um momento de muita felicidade para nós, familiares. E a gente agradece à Escola Monteiro Lobato, todas as professoras e professores, porque vocês participam das nossas vidas de uma maneira muito especial. É cuidando, educando o que é melhor na gente, que são os nossos filhos. Obrigada. Música 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 Encerramos então a nossa edição de hoje. Mais uma vez, agradecendo a professora Vera pela presença. E deixamos já o nosso encontro marcado para o próximo programa. Até lá. Música 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 Música